Vamos começar a nossa primeira receita? Mas antes eu quero falar um pouquinho de começar a nossa primeira receita do atum, né? Que o atum é uma excelente fonte de proteína magra Justamente eu estou utilizando ele e vou ensinar uma receita low carb que ajuda na construção e reparação dos tecidos musculares E contém o que? Ácidos graxos essenciais que tem inúmeros benefícios para a saúde do nosso coração Ajudando o que? A reduzir a inflamação, melhorar a função cardiovascular E o atum também é geralmente baixa em calorias e gordura O que torna o que? Uma opção mais saudável para você utilizar na sua dieta Controle de peso, né? Consumir ele regularmente pode estar bem associado a diminuir o risco de muitas doenças na sua vida Principalmente cardíaca, tá? Melhora também a saúde cerebral, reduz a inflamação É rico em vitamina D É importante para a saúde óssea Para o nosso sistema imunológico É rico em vários tipos de vitamina Essenciais que a gente precisa para o nosso corpo Por isso, consumam atum, tá bom? Consumam, porque é rico também em selênios e minerais É antioxidante É muito bom Você já viu aí o tanto de benefício que o atum tem para a nossa saúde, né? Saúde dos ossos, dos dentes e tudo Então, acho que quem está em casa Deve passar a consumir mais para a nossa receita Vamos lá para a nossa receita Vou aqui lavar a minha mão Para a gente começar aqui o preparo Vamos começar misturando aqui os ingredientes da nossa torta O que eu vou utilizar aqui? É bem simples Aqui eu tenho um atum E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto